Música Ai gente do céu, gostaram da minha sambadinha? Ai a gente chegou a idade que é um dia de samba e três dias de coma Porque ai, dói tudo quanto ajuda Oi fubasada, tudo bom com vocês? Hoje nós viemos aqui, fubá, reagir Aquela festa que a turma põe uma roupa esquisita, vai trepando numa escadaria Vai um punhado de gente tirando foto Depois lá dentro eu não sei o que acontece Mas é uma festa chiquérrima que é só gente chique que é convidado É uma festa que se nós chegamos na porta, a turma não pede nem pra nós retirar A turma bate os olhos e fala assim, passa Nós sai correndo e fala assim Ai fubá, será que os meninos vão ser convidados pra festa dessa? Que roupa esquisita nós já tem meu amor Só falta o convite né Então viemos aqui reagir, eu não conheço ninguém, eu só conheço a Anitta Mas tá bom né fubá, o importante é que nós viemos aqui reagir É um modo de dizer, um modo educado pra falar, reparar Reparar na roupa dos outros Nós não pode ir na festa, nós não fomos convidados A turma não sabe nem quem nós somos Mas nós tem o direito de reparar sim, que nós somos aqui na internet Nós tem esse direito, é praticamente um negócio jornalístico Nós precisa dar o nosso pitaco né fubá Quem sabe um dia na próxima encarnação nós não nasça uma pessoa que entende de moda É a única moda que nós entende agora, é moda de viola né Bom, vamos reagir então fubá, ver os vestidos, looks, roupa, as aparências e os aspectos dos famosos nessas festas né Antes de começar fubá, se inscreva no canal, tô cansado até agora com o batedeiro no coração Porque é do sambinha que eu não fiz à toa Se inscreva, quem sabe na próxima não vai ser na sapucaí Então não seja coração peludo, se inscreva Quem já tá inscrito aperte o joinha pro youtube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também fubá pro youtube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Não me elegeram a garota do fantástico Nem existe mais né Gente, isso é da época da garota do fantástico Um beijo pra Zilu que vocês vivem meu amor Vamos reagir aqui Nossa, mas Moisés e Noé foram convidados pra essa festa também? Ou pode ser a Ruth e a Raquel Depois da mudança de sexo né Porque jeito hoje em dia a coisa tá moderna né Tem leite virando toddy, tem manga virando caju Tem homem virando mulher e mulher virando homem Então pode ser a Ruth essa mais baixinha que é mais boazinha né Eu sou a Ruth e vocês são a Raquel Vamos ver o próximo aqui Não gostei dessa roupa fubá, não sei nem o que que significa Ai, esse vestido aqui me deu labirintite Olha, tá ruim até doiar fubá Sabe o que que parece? Que pegou um monte de espinha de peixe Depois de comida, sabe quando você come peixe, só deixa o espinho A mãe joga tudo pra rua, esses dias ela jogou em cima do meu carro Falei, mãe do céu, só joga tudo a espinha do peixe em cima do meu carro Ela falou, meu Deus do céu Falei, Deus do céu, o dia que a senhora joga a espinha de peixe por cima do muro Cai em cima de uma mulher braba Essa mulher pula por cima do muro e gruda a senhora pra garganta Uma pessoa dessa se fica beuda, começa a dançar no baile meio esbarrando pra turma assim Fura o zóio da turma, enrosca o espinho no cabelo da outra Não sei o que significa A roupa dessa moça aqui, fubá, eu já não gostei Porque parece que foi vestido do avesso Ela deve ter encomendado o vestido Você veja que é um vestido, tudo cheio de florzinha Tudo frufru, né Tá ali por debaixo, vocês tão vendo aqui Mas, ela deve ter, na hora de vestir Acabou a força e ela tava com pressa Porque o Uber tava chegando O Uber já tava pitando no celular Motorola dela Daí ela falou assim, meu Deus, preciso vestir, me ajude, alguém me ajude Ninguém ajudava, ela foi pegando e foi se enfiando pro meio da roupa Foi pegando e foi vestindo Na hora que ela tava na porta do Uber, o homem abriu a porta Ela falou, meu Deus, voltou do avesso O homem falou, entra, senão eu vou cancelar a corrida Daí ela foi, sem falar que a parte de baixo do vestido parece que foi feita com colchoado, né Lembra, eu não sei isso que é da época do colchoado Que ele vai costurando pedaço e as coisas, olha lá É certeza que é um vestido de acolchoado virado do avesso Esse homem já parece... Tá vestido daquela série lá, Bridgerton Você assistiu Bridgerton, gente do céu? Na Netflix? Quem tem Netflix, né? Eu assisti no aplicativo Pirata Não posso falar o nome aqui porque é crime Mas quem procurar na internet acha Ai, que série boa, meu Deus do céu Adorei ter a segunda temporada Já eu ia fazer propaganda aqui, né? Mas quem gosta de série de época Dá uma olhadinha pra vocês verem Apesar que o homem bonito desse com um sorriso desse, querido Ele podia estar com um saco de estopa nas costas Segurando que nem o Chaves quando ia embora da vila Ia ficar bonito do mesmo jeito, né? Gente bonita fica bonita de qualquer jeito Não é igual nós que bate pó e tira pó Passa lápis, põe a roupa, tira a roupa Tá tudo uma cara só Essa moça aqui, ó Por exemplo O problema não tá nem na roupa, fubá A roupa até que tá bonita Só que ela tá com dor de barriga Veja a posição Ela deve estar com a perna bem cruzada por debaixo do vestido Segurando a barriga assim com cólica Ela deve estar numa situação que tá suando frio, fubá Deve estar vazando alguma coisa já Se essa moça tossir Ela vai estar com alção Se ela der risada escorre pelas pernas, fubá Ela deve estar pensando assim Meu Deus Alguém me traga alguma coisa É cólica, meu amor É cólica Por isso que já existia aquela propaganda lá do Silvio Santos Lembra da antigamente? A troverã do outro A troverã do outro Vocês lembram disso, gente do céu? Meu Deus do céu Hoje vocês estão das antigas Olha, não vou nem falar nada Quem é da época dessa música do outro Tá no grupo de risco Mas olha a Anitta Que belíssima, gente Nossa A Anitta sabe ser chique, né? Hoje, por exemplo, ela pegou uma cortina de gente rica Pra fazer o vestido Ali veio o pano Veio o lustre Veio o colar de pérola Vem tudo Olha que chique, gente do céu Adorei a Anitta A Anitta tá bonita demais, né? Não tem como falar mais da Anitta Só se de repente a calcinha e o sutiã Tiver rasgada Mas o vestido tá intacto Isso se tiver usando sutiã e calcinha, né, querido? Que se fosse eu numa festa dessa Eu ia ser seminua Mentira Ah, e essa aqui eu não gostei, fubá Se aquela outra fez uma roupa de encochoado Essa aqui fez de cobertor Deus do livro Ela colocou tudo que tinha, né? Aí a cobertor é aquelas cortinas de tirinha Que antigamente colocava entre um cômodo com o outro Que só servia pro gato pendurar Uma mulher dessa Prevou-se chegar perto dela Abrir a capa do vestido Assim do lado Só tem muamba Ela falou Vai querer o que hoje? Falando em cobertor Essa mulher aqui, gente do céu Imagina o calor que não tá passando O sovaco de uma mulher dessa deve tá pingando O chulé de teta deve tá gritando Agora imagina o rego a situação que não tá Não vou nem escrever o rego Porque isso aqui é o canal de família, querida É sim É o canal louco de família Mas olha uma mulher dessa Se ela dançar três shots e um vaneirão nessa festa Ela desmaia de desidilatação Deve ter um calor de pular pra cima, gente do céu A não ser que ela seja rica e já instalou um ar-condicionado no fundo das pernas, né? Que daí já vai assoprando de baixo pra cima Nem que amanheça com o ouvido vazando depois Não gostei desse novo look do Batman Pra mim tá uma mistura de Aquaman com Batman Mulher gato Esse véuzinho Jaguar atrás também não ajudou Enquanto isso, no lustre do castelo Olha essa mulher, gente do céu Ela até que ela tava com um vestidinho mais ou menos assim Anos 70, anos 60 Uma coisa assim E o da furacão de luto Mas a hora que ela inventou de passar num canto E enviou a televisão de 29 polegadas Debaixo do vestido que estragou tudo Ela tá achando que ninguém tá percebendo, Fubá Os seguranças vão catar ela lá na frente Vão dar tapa até pra cova dos olhos dela E vão arrancar a televisão ali de dentro Ela tá querendo sair linda e fina com a televisão levando pra casa, né? Jaguara O problema dessa, Fubá, por exemplo Não é nem a roupa A roupa tá bonita Tá tão louco de chique A calça também é uma calça de travessar Rio, mas tá chique O problema é que eu acho que ela tava beuda Beuda, beuda, caída, puxando, esmaiada E a turma falou assim, levanta, eu não consigo Levanta, levanta 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 pra tirar foto Daí colocaram levantado, tudo torta de beuda Se a gente pra tirar foto, ela ficou meio assim, ó Falaram pra ela, afirme Esse foi o máximo que ela conseguiu, Fubá Até o chapéu tá torto Ó, isso aqui é a nuvem de chuva vindo chover Depois que você estendeu a roupa no varal Ai, gente, tá muito feio esse vestido Eu não gostei, não E você veja que ela passou a noite inteira costurando o vestido Porque o zóio tá preto, Fubá Tá um panda Ela não dormiu direito, ó lá, ó Tá fundo, tá uma cova Ó, essa mulher aqui, Fubá Eu gostei dela Vou ser sincero Eu adorei, aliás Só que eu acho que ela é uma pessoa Que não tinha muito dinheiro E comprou o corte do tecido Pra fazer o vestido Só que era um corte de tecido Muito caríssimo demais A hora que terminou o tecido Ela olhou assim, do lado da costureira Ela falou, o que é aquele pedaço lá Que custou caríssimo e tá no chão Ela falou assim, sobrou Não precisa mais pôr no vestido Pois faço uma toquinha Custou caro, eu vou usar Daí fez, Fubá Se não fosse essa toquinha O resto do vestido Tava belíssimo Vamos supor que ela tivesse um cabelo ali, ó Era outra coisa Whitney Hills, seu querido Mas essa toquinha, meu Deus Os piões devem estar olhando pra si Falando, meu Deus Tá brilhando, é meteoro Mas tá belíssima Tirando a toquinha, né Olha, falando em belíssima Olha essa mulher Fubá do céu Até que enfim Eu não sei como que ela anda Com o vestido desse Eu acho que deve ter dois seguranças Que pega, carrega ela E põe assim Que nem um pedestal nos lugares Agora quer ir pra lá As seguranças pegam ela Leva, coloca ela no outro lugar Ela deve estar Como que fala aquele negócio Quando eu era criança Eu não ia falar Dordóio Mas o que é? Conjunto e vinte Mas ela falou Eu tô com o conjunto e vinte Tô com o zóio Que é uma pitanga Tá revirando pra fora Mas eu vou pra festa Dá aqui um óculos escuro Colocou o óculos escuro Foi lá Passou o conjunto e vinte Pra 17 pessoas Na hora do peixinho Assim, ó Mas foi pra festa Não perdeu Olha lá Aqui mais uma belíssima Gente do céu Olha O que que é a pessoa ser bonita, né Por isso não tem que nascer bonita Na próxima encarnação, Fubá Basta você pegar um lençol De qualquer marca que seja Um lençol cor-de-rosa Se amarra aqui no bico do peito Põe dois pingos de superboni Que é pra não sair o marril Joga pra trás do ombro Assim, ó lá Tá belíssima Só não pode se chacoalhar muito Pra não escapar um bico pra cima Mas, ó Uma mulher dessa Você vê que não precisa Nem fazer penteado Bastou pôr o lençol, Fubá A gente que não é O estouro da beleza Não tem vez na vida Adorei ela Olha esse vestido Que belíssimo também, Fubá E esse eu gostei Só que ele é meio transparente, né Se você bater bem os olhos Você vê a moela da mulher Mas, conforme se ela andar bem Com a perna fechar Ninguém vai ver nada, né Mas eu achei perigoso Esse rosário que ela tá levando Essas pérolas Essas pedras aqui Porque se ela arruma uma briga Com a outra mulher ali E ela na mulher A mulher nela E gruda um pouco Pelas costas da outra Puxa no cabelo É só grito, arrebenta e guspe Caiu a dentadura no chão Na hora que vai ver Estoura essas pérolas Cai tudo pro meio do baile É só gente escorregando Batendo a boca no chão Quebrando os dentes Quer dizer, uma mulher dessa Se briga Acaba com o baile Sem falar que depois Que tiver tudo pro chão Dá pra ver a moela da mulher Daí vai dar pra ver Olha, essa tá belíssima, fubá Essa eu gostei Eu acho que o vestido de baixo Tá mais bonito Só que ela não contentou, fubá Ela passou numa casa de família Pegou o tapete do chão Colocou no lombo e foi É um tapete finíssimo, é Mas só o vestido de baixo Já tava bonito Não precisava E o que que é isso Que ela tá segurando, Jesus Minha vista não ajuda Ela pegou alguma coisa também Na casa da gente rico Porque vocês vejam que é de ouro Se alguém falar dela Ela tá com aquele negócio Nas costas da pessoa É só uma bordada Assim, a pessoa Chega Ela perdeu o ar Ela falou Ninguém mexe comigo, meu amor Ninguém Mas tá belíssimo Eu gostei Olha, essa daqui Tá parecendo a aguinha Pocotó depois da briga Pra que um rabo Essa aí tava na hora Da briga da outra Com a pérola lá Brigaram, brigaram Olha, só sobrou a carcaça Da égua E aí, fubá Não gostei não Fartou pano aí, né Só tem ripa no vestido Parece que foi feito de capim Gente Olha essa mulher Essa tá finíssima Belíssima Essa eu adorei Nossa A melhor da noite O único problema Que deram o espanador Na mão dela Acho que falaram assim Mocinha, limpa, limpa Nós Pensaram que era a moça Da faxina Mas não é A mulher mais elegante Da festa Deram o espanador Na mão dela Ou é um pedaço Do vestido Do rabo Da égua anterior Que nós vimos lá Ela pegou assim Nossa, briga esse rabo Deixa eu devolver Então a hora que ela tava Indo devolver Bater a foto Ela falou Meu Deus do céu Esse rabo do meu Essa também tava na briga Fubá Veja que ela tava Com o vestido Coisa mais linda E só com a lingerie Do anos 40 por baixo Pra ninguém ver Pra não dizer Daí alguém pegou ela No meio da briga E falou Vem aqui você também Catou ela assim Com o colarinho E rasgou Da hora que ela virou Assim bater na foto Ela tava com o vestido Rasgado Olha lá Onde de ação Mas ela manteve a pose Ela falou assim Rasgada sim Mas feia na foto Jamais Ah não Olha essa que linda Também Fubá Esse laço de fita De pôr em cima de carro Que ela grudou atrás Do vestido Vai nós vestir pra ver A coreira Escapando pros lados Ai gente Não gostei Olha a roupa dessa mulher Perto de tanta mulher chique Vem um mulambo desse Não gostei Eu posso não entender De moda gente Não é possível Negócio desse Que a turma fala que é bonito Mas estou sentindo Até o cheiro do vestido Daqui E é cheiro de saco De batata Ai não gostei Desse vestido não Fubá Tá cheio de caroço Olha lá Imagina que jeito Ela não anda Deve andar assim Pro meio da festa Ou ela deve estar Guardando comida Dentro do vestido Já igual o pica-pau Lembra aquele episódio Que ele tava Com o vestido vermelho Ele foi guardando comida Tudo dentro do vestido A hora que foi ver Tava tudo torto Essa mulher Fubá Deve estar no mínimo Ali um peru Uma pexiga de mortadela Três cabos de rei Por debaixo do peito Ela vai sair da festa Querida Vai fazer um piquenique Na casa dela Não gostei do vestido Dessa mulher Fubá Porque era pro vestido Tá bonito Mas daí ele inventou De pegar um monte de foio De sulfite usado Com que é de rascunho Pegou um monte de foio De rascunho Picou por debaixo E foi grudando o vestido Ela ficou daquele jeito Isso aí pra juntar Um ninho de rato Depois da hora Que ela deixar no guarda-roupa É nóis É 12 ratos por semana Nascendo ali A hora que ela abre A porta no guarda-roupa É só pulo de cunhara Que sai Crente aos pais Não gostei não Essa mulher Fubá Até que ela tava bonita Com o vestido dela Mas daí o que aconteceu Ela foi cantar no ratinho E cantou mal Daí Aquele macaco Que vem e puxa Pela cintura Tava com a mão suja Vem e puxou ela pra cintura Sujou tudo o vestido dela Ela falou Meu Deus Não dá tempo de limpar Vou assim pra festa Se não fosse isso Tava belíssimo o vestido Essa também deve ter falado né Com o vestido encardido sim Vai deixar ele na festa Jamais Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Qualquer coisa Se vocês gostaram Vocês falem pra mim Que eu volto Tá analisando mais vestido de festa Alguma coisa por aí Mas vocês tem que avisar eu antes Né Que eu não fico sabendo Eu não recebo o convite Já viu como que é né A hora que eu vejo Já tá tudo fazendo vídeo E a cadela que não fez ainda Vocês tem que avisar eu antes Quando for ter um desfile Alguma coisa Aqui embaixo tem playlist Pra vocês assistirem Tá lotado Vocês podem dar uma olhadinha Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Fala que agora Eu tô analisando festa Eu tô finíssimo Só me falta meu gramur Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fumado do céu Por mais que você não seja Convidado pra ir na festa Quem sabe na próxima encarnação Tchau Até o próximo vídeo